olá amigos da sublimação mas eu vim da fortura no vídeo a gente vai fazer a aplicação de etiqueta de composição usando a mini prensa essa prensa portátil que a gente comercializa aqui na loja vamos mostrar aqui pra vocês como uma simples etiqueta consegue agregar um valor absurdo no teu produto a gente começou a comercializar etiqueta de composição customizada se você quiser montar uma etiqueta pra você a sua marca você entra no nosso site entra lá no www.fortura.com.br barra etiquetas no plural você entra no laça vai encontrar centenas de layouts diferentes você escolhe o layout bota a quantidade que você quer finaliza o pedido a gente vai entrar em contato com você você vai preencher um formulário onde você vai botar qual os tamanhos que você quer quais as modificações que você quer fazer para você mandar sua logo marca gente vai customizar ela com a tua marca para você ter aí um etiqueta de composição personalizada com a tua marca vai agregar eu vou te mostrar aqui no final do vídeo acompanha até o final para você ver como uma simples etiqueta agrega um valor absurdo e você não vai gastar aqui é um absurdo não é são centavos por etiqueta então é algo extremamente barato que agrega um valor absurdo no produto final ok vou fazer aqui do zero aqui com uma uma folha com várias etiquetas como aqui é uma camisa preta eu vou pegar um aqui com fundo branco ok você recebe as suas etiquetas assim ó uma folha impressa com os tamanhos que você escolheu quem vou cortar aqui ó tô usando aqui a nossa prensa mini importado essa máquina custa 299 vou botar o link dela aqui embaixo extremamente prática para poder fazer aplicação isso é muito comum você comprar a camisa e ela vem com a etiqueta do fabricante que você pode fazer aqui ó vou tirar aqui da fortúria a etiqueta remover a etiqueta consigo aplicar a etiqueta de composição na camisa já costurada ó o que é que eu vou fazer aqui eu liguei a máquina botei na temperatura média se eu clicar aqui ela sobe aqui ó para baixo no meio então a temperatura média espera lá fica verde quando ela fica verde ela tá indicando para mim que tá a aquecida ela já tava verde ela só tá pescando que eu mudei aqui a temperatura que eu vou fazer aqui ó 15 segundos pressionando se você vai aplicar em um tecido muito sensível um tecido sintético é um corino que recomendo aqui como é um algodão não tem problema mas quando você vai aplicar um tecido muito sensível que você coloque uma folha de papel ou teflon sobre a etiqueta para poder o ferro não entrar em contato direto com o tecido entendeu como aqui é algodão não tem problema eu tô fazendo direto ó bati os 15 segundos o que que eu vou fazer aqui agora esfriar tem que esfriar completamente a camisa ó vou botar pra cá isso aqui tá um pouquinho quente isso aqui tá fria ela roubar a temperatura da etiqueta e esfriar mais rápido como a chapa tá gelada aqui um instante esfria ó já esfriou eu venho e removo o line ó removi o line se eu quiser aumentar a resistência que eu faço cinco segundos agora vê a diferença dessa etiqueta de composição pra essa quando você analisa aqui a camisa as duas são praticamente iguais mesma qualidade quando você analisa a etiqueta ó a percepção de qualidade aqui ela é muito maior mas muito maior então simplesmente você botar uma etiqueta onde você vai ter aqui as informações da sua empresa cnpj sua logomarca do telefone pode botar seu site de whatsapp você escolhe tá então você pode aqui onde desse tamanho você pode fazer maior você pode fazer colorida você pode fazer do jeito que você quiser isso aqui agrega um valor gigantesco ó onde seu cliente pega uma camisa assim vai passar a pegar assim a percepção de qualidade é outra coisa a você já muda completamente a percepção de qualidade para o produto porque você percebe que você tá entregando para teu cliente um uma etiqueta no mesmo padrão que uma riachuelo entrega uma nike entrega uma adidas uma cia são marcas internacionais que utilizam a mesma tecnologia que você tá utilizando então isso a percepção de qualidade para o cliente final vai lá para cima gastando centavos ok tem alguma dúvida entre contato com a gente no nosso whatsapp vai estar aqui embaixo 81 32 26 5555 ou entrar no site fortuna.com.br barra etiquetas você vai ter lá mais de uma centena de modelos que você escolher a tem de todo tipo tem ela quadrada tem ela retangular tem ela é mais achatada tem ela maior tem menor você escolhe você escolhe do jeito que você quiser aqui tem fundo branco tem ela com fundo preto tem ela vazada branca vazada preta você escolhe do jeito que você quiser beleza forte abraço e com deus até a próxima